Fala galera que assina o Ninja Curioso e agora mais um vídeo do Ninja da Semana Aquele vídeo onde a gente fala sobre os melhores vídeos da semana Qual o primeiro vídeo que a gente vai falar hoje? Então hoje a gente vai falar, o primeiro vídeo né Foi um dos vídeos que foi muito legal, que saiu, a galera gostou bastante Que é sobre as marcas antigas né Tanto produtos como os jingles de comerciais Hoje o que viraliza são musiquinhas que o pessoal vê na internet De vídeos do Instagram Se eu te falar assim ó, abra a boca É royal Mas as crianças não vão saber do que a gente tá falando O que? Antigamente os comerciais, as grandes empresas brasileiras Elas tinham maior investimento pra fazer comercial Então elas praticamente monopolizavam a TV Ditavam a moda, ditavam a alimentação, ditavam salgadinho, bala, doce Era tudo a televisão E aí as musiquinhas ficavam na cabeça né Uma do que eu me lembro do vídeo Uma das que mais marcou de vez em quando eu lembro desse jingle Às vezes a gente tá entre amigos numa conversa Aí o cara dizia é, é o tempo passa né, o tempo voa E a poupança vai ver Na hora vem o jingle do banco que tinha que era o tempo passa, o tempo voa É essa mesmo Só que olha só, é engraçado porque ele dizia assim ó, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Só que o tempo passou, voou e o banco faliu né É, na verdade ele foi absorvido por outro banco Ele foi absorvido pelo HSBC que acho que não atua mais no Brasil Não viu não né, mas existe ainda, e qual o que tu viu também? E a poupança também não tá no mapa Não, não tá Não invista em poupança Além dessas marcas, vídeo né, conforme o Giovanni né, me botou no fogo aí no último vídeo né Eu cumpri a promessa tá Porque no vídeo, pra quem assistiu, pra quem não assistiu Vai aparecer um card aqui em algum lugar Ele falou sobre as revistinhas né E aí lembrou do chocolate surpresa né E ele disse que eu tinha revistinha né Que eu guardava E onde é que tá essa revistinha? Conforme prometido ó, ela tá aqui, olha só Essa revistinha aqui ó, ela tem 27 anos né Essa revistinha, eu pedi Qual que tu gostava mais aqui Efa? Ah, o que eu gostava mais era o Alossauro, esse mesmo aí ó Ó, tu já tava aberto sozinho ó Ô produção, aproxima aqui ó É sanguinário Eu lembro que ele era criança e sabia o nome de todos os dinossauros Então eu gostava, ficava ficcionado né Tanto eu gostei que eu viverei paloentólogo Não, mentira, eu não sou paloentólogo Agora eu vou mostrar pra vocês Uma das minhas maiores dores tá Tava mostrando aqui pro Giovanni Uma figurinha Aproxima ali O espinossauro Foi a única figurinha que eu não consegui preencher Eu lembro que eu tenho até hoje Eu tenho vários, várias figurinhas repetidas Que eu tentei trocar até o último dia né Em que era, em que circulava mas eu não consegui E só pra fechar esse assunto Um detalhe bem especial que eu lembrei agora É que essa revistinha ela marcou muito né A minha vida, por quê? Porque em 94 Então em 94 eu tinha 8 anos Foi a primeira correspondência que eu recebi no meu nome Eu lembro que eu era pequenininho né Meus irmãos mais velhos me ajudaram a preencher a carta Botar as embalagens do chocolate surpresa Pra mandar pra caixa postal né O envelope foi no meu nome Quando voltou, voltou endereçada a Rafael né Que era o meu nome E eu fiquei todo emocionado Uma correspondência no meu nome O que seria hoje equivalente a tipo a criança ter o primeiro perfil nas redes sociais né Seria uma melhor analogia Ou e-mail né Ou WhatsApp Alguma coisa assim Exatamente Quando eu fui pegar essas revistinhas Deixa eu ver uma legal pra mostrar As minhas figurinhas da copa de 94 Eu também pedi o álbum desse daqui tá Mas a Ping Pong não mandou Eu lembro Isso aqui é politicamente incorreto ó Mijando na bola Mostra ali Olha aqui Mostra isso aqui Então quem curtiu essa época aí Quem colecionou Escreve aqui nos comentários Qual é a coleção que você tem Que você guarda até hoje Pra gente saber né Se alguém é doido igual tu pra guardar É doido É legal É muito legal Recordar é do jeito Então Outro vídeo aí que bombou né E não foi só o vídeo né Digamos que isso bombou no planeta inteiro Foi um grande apocalipse Do Instagram, Facebook E principalmente o WhatsApp A empresa Facebook saiu do ar por 6 horas né Foram 6 horas E foi o caos Pra ter uma ideia A minha esposa me ligou pelo telefone Falando pela operadora Eu achei incrível Foi um caos no planeta E o Rafael tava falando Pra não mentir né Saiu uma nota oficial do Mark Zuckerberg Dono do grupo Facebook E ele disse que a partir de janeiro de 2022 Todos os funcionários do grupo Facebook Deverão comparecer aos escritórios da companhia Por pelo menos meio período Aparentemente Revertendo a meta Que era colocar 50% Do time em trabalho remoto Então especula-se né Rumores Apontam que a crise de segunda Foi agravada Sem as equipes locais E os funcionários remotos Estavam impedidos De acessar Os principais data centers Da rua O que ele tá dizendo aqui Que como o pessoal não tava lá no escritório E saiu do ar Eles não tinham como acessar Pra resolver o problema Porque eles não estavam fisicamente lá E aí o Rafael até brincou Vai ver Eles usavam até o WhatsApp Pra se comunicar Pra resolver o problema E ninguém conseguia falar com ninguém E aí Essas multinacionais Elas contratam pessoas Do mundo todo Às vezes o cara não tá nem No mesmo país E aí ele acabou com a festa né Agora Pelo menos Meio período O cara vai ter que ficar Dentro da empresa né Mas o mais legal Foi os memes né Tinha meme de todo tipo Na internet E o mais engraçado Que eu achei Foi uma coisa Que a primeira coisa Que fizeram aqui em casa É desligar o Wi-Fi O mais O que mais sofreu Eu que sei Foi o Wi-Fi Tava todo mundo desligando o Wi-Fi Porque o pessoal entrava Ah o WhatsApp tá fora O Instagram tá fora O Facebook tá fora Então tá então E não tem internet É a culpa do Wi-Fi É a culpa do Wi-Fi Que aí usa como testador Ah vou no WhatsApp Tá fora Vou ver o Instagram Tá fora também então A culpa é da rede né Nunca que vai ser o Facebook né Isso aí Agora vamos ler rapidinho aqui Os comentários Os comentários né Que a gente teve aí Nos últimos tempos né O Natan Colocou no vídeo Sobre os carros né Mais estranhos Mais interessantes Ele colocou Projeto soviético KKK Muito estranho né Só falta asas É verdade Alguns eu acho que até não falta tá E o Marco Aurélio Pérez Colocou Nostalgia pura né No vídeo aí Das marcas antigas Realmente Nostalgia Total E o Eduardo Martina Botou ali Um erro do Giovanni Mupping Falou Mupping né Aí o pessoal já começou a achar Que ele tava falando dos Muppet Babies né Que era também Eu não sou tão velho Não é da minha época Esse Mupping aí A produção Bota o texto lá Eu não conheço E o Content Aware Scarly Em português Colocou Ótimo canal Qualidade alta Pó Show de bola o Content Muito bom mesmo Eu vou dar uma dica tá O próximo vídeo Do Ninja da Semana Vai ser Sobre Brincadeira de criança Tem a ver com televisão Tem a ver com uma série aí Quem sabe do que a gente tá falando Escreve aqui nos comentários Um Dois Três Tá E não esquece Se inscreve no canal Curte esse vídeo aí Pra ajudar o canal a crescer Tá Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON